Ela, 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 ela fica de quatro e eu fico maluca Ela fica de quatro e eu fico maluca Relaxa, vai, senta, relaxa Trava na vinhaca, pô, boda-boda Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Trava na vinhaca, pô, boda-boda Quando ela tá louca, ela vai, 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 vai Pô, boda-boda Quando ela tá louca, ela vai Pô, boda-boda Quando ela tá louca, ela fica abusada Eu fico maluca Eu fico maluca Eu fico maluca Eu fico maluco